Como é o caso de quem trabalha com a internet, por exemplo? Quando estamos dentro de um serviço confortável e que conseguimos executar as tarefas sem grandes problemas, precisamos nos dedicar ao máximo para que a promoção ao mercado de trabalho não aconteça. A seguir você vai se deparar com 19 falhas de designers que certamente causaram uma demissão por justa causa. Como o café não caiu? Como alguém vai conseguir enxergar? Fizeram a alça do lado de dentro, impossibilitando que o zíper seja fechado totalmente. Yoga do exorcista É melhor nem comentar. O que será que ele está ouvindo? É um pato É uma cegonha É um pelicano É melhor não embarcar nesse ônibus Quando essas hélices forem ligadas, a casa sairá voando Uma ou duas pessoas cabem na rede Até uma criança faz melhor Até uma criança faz melhor Quantos dentes essa boca tem? O plástico não é transparente A intenção era assustar as crianças Que cardápio horrível Alguma coisa está errada Que sorrisão bonito Inverteu a ordem do sanduíche Nem precisa comentar E aí A CIDADE NO BRASIL